Considerado o mais influente filósofo chinês de todos os tempos, Confúcio continua a ser um exemplo de moralidade pessoal. Seus pensamentos se traduzem em importantes lições de valores, como justiça, sinceridade, ética e honestidade. As reflexões de Confúcio tem mais de 2 mil anos, mas continuam tão contemporâneas como nunca. Não importa se você é do Oriente ou do Ocidente, deveria conhecer as lições que esse sábio chinês deixou para a humanidade. No vídeo de hoje vamos ver as 6 lições incríveis de Confúcio. Se o tema desse vídeo é interessante para você, se inscreva no canal e deixe seu like. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo! Número 1. Suas escolhas de amizade são importantes. Nunca faça amizade com um homem que não é melhor do que você mesmo. As pessoas que você se cerca fazem uma grande diferença no tipo de vida que você terá. Nossos círculos sociais são críticos para nossa felicidade. O estudo de Harvard, que durou mais de 75 anos, disse que aqueles que mantiveram relacionamentos calorosos viveram cada vez mais felizes e os solitários muitas vezes morreram mais cedo. Portanto, certifique-se de que você tem bons amigos. E se você já tem esses amigos, continue a preservar sua amizade. Número 2. Dê sempre o melhor de si mesmo. Tudo o que você escolhe fazer deve ser feito com o melhor da sua capacidade. Isso se aplica a todos os aspectos da sua vida. Seus relacionamentos, trabalhos, hobbies, todos são importantes. Não faça nada pela metade e depois desista. Pois se você dedicar tempo e esforço, você vai alcançar seus objetivos. Não importa quão instante eles possam parecer estar. Número 3. Não se concentrem no passado. Ser injustiçado não significa nada, a menos que você continue lembrando. Se você se concentrar muito nas coisas ruins que aconteceram com você no passado, terá dificuldade em apreciar o presente. Todos nós fomos injustiçados de maneira ou de outra. E por mais horrível que essas coisas possam parecer ser, elas não são quem somos. São apenas coisas que aconteceram conosco. Em vez disso, tente ter uma visão positiva e se concentre nas coisas que ajudarão você a ter um futuro melhor. Defina uma meta e descubra as etapas necessárias para alcançá-la e siga esse plano. Número 4. Todos podem te ensinar algo. Se eu estiver andando com outros dois homens, cada um deles servirá como meu professor. Vou escolher os pontos positivos de um e imitá-los e os pontos negativos do outro, corrigi-los em mim mesmo. As experiências de vida nos ensinam lições valiosas. Se aprendermos com as pessoas ao nosso redor, ficaremos mais sábios e melhor equipados para lidar com problemas quando eles surgirem. Todos que você conhece têm algo interessante que podem te ensinar. E você também pode fazer mais amigos quando estiver interessado nas experiências deles e nas coisas que lhe podem te mostrar. Isso funciona ao contrário também. Você nunca sabe quando suas habilidades podem ajudar outra pessoa. Número 5. Cuidado com seu temperamento. Quando a raiva surgir, pense nas consequências. Da próxima vez que estiver com raiva de alguma coisa, pense nessa citação. Muitas vezes as pessoas fazem ou dizem coisas quando estão com raiva que só pioram o problema. Nada de positivo realmente sai da raiva. Se você parar e pensar nas consequências de suas ações, talvez encontre uma maneira melhor de lidar com isso. Número 6. Afie suas ferramentas primeiro. As expectativas de vida dependem da diligência. O mecânico que deseja aperfeiçoar o seu trabalho deve primeiro afiar as suas ferramentas. Se você está preparado para desafios que enfrenta, é mais provável que atinja os seus objetivos. Tudo o que vale a pena exige trabalho árduo, mas sem as ferramentas certas, seus objetivos serão ainda mais difíceis de realizar. É como diz o ditado, passe mais tempo preparando o machado se quiser passar menos tempo cortando árvores. Se você está determinado, faça um plano sólido e tenha as ferramentas certas, então você será bem sucedido. Enquanto todos nós podemos levar vidas muito diferentes, somos iguais em muitos aspectos. Esperançosamente, essas citações de Confúcio irão inspirá-lo na jornada de sua vida e ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!